Na realidade, o governador Rafael Fonteles pretende apoiar os benefícios para comunidades através de obras, através da interlocução com os vereadores, com as lideranças comunitárias e tornar o governo do Estado mais ainda presente na vida do cidadão teresinense e de Parnaíba também, porque houve a reunião com os vereadores de Parnaíba. Na realidade, a orientação do governador é sempre em benefício da cidade, trazer para a cidade de Teresina, para a cidade de Parnaíba, para todos os municípios do Estado do Piauí o que a população necessita. Então, são vários os mecanismos que estão sendo utilizados. Tem a representação dos deputados federais, deputados estaduais, a representação dos vereadores, dos prefeitos. Amanhã, por exemplo, nós vamos estar na PPM conversando com todos os prefeitos de todos os municípios do Piauí. Então, o desejo e a orientação e o trabalho do governador Rafael Fonteles é no sentido de olhar para as demandas da população e fazer com que o governo do Estado, a sua equipe de trabalho, chegue junto da população e traga benefícios da forma como ela deseja. São movimentos administrativos, o governador tem buscado parcerias administrativas sem benefícios da população.